Hoje foi o dia de alunos do ensino fundamental e médio de escolas do Rio Grande do Sul ocuparem o plenário da Assembleia Legislativa. A atividade faz parte do programa Deputado por um Dia, que dá a oportunidade de os jovens vivenciarem a experiência de elaborar, discutir e votar projetos de lei. Os estudantes e professores foram recepcionados com a música da Orquestra Jovem do Estado. Alunos de Pelotas, Caxias do Sul, Santa Maria, Porto Alegre e Carazinho foram escolhidos para participar da elaboração de projetos e da discussão em plenário. Emily se interessou por política recentemente. Ela explica por quê. Tudo que passou é o que está... a gente está aqui agora por causa da história. Então a gente tem que entender tudo isso para entender o que está aqui hoje. O projeto já mobilizou 50 mil pessoas em 300 municípios do Estado. É um momento para nós de muita emoção, de muito carinho, porque nessa hora aqui eles vão saber a importância do poder legislativo para a democracia. Tendo pela primeira vez uma mulher na presidência da Assembleia Legislativa, a representatividade feminina no meio político também foi lembrada. Para a estudante, as mulheres devem buscar uma maior participação. A mulher tem poder, a mulher consegue e a mulher é muito diminuída perante todo mundo. Então a gente tem que mudar isso, com certeza. A mulher tem poder. As escolas interessadas em participar podem se inscrever no site do Legislativo. A próxima edição do projeto está prevista para novembro. Que são... Que são... Que são...